Música Dois projetos foram aprovados como objetos de deliberação. Do presidente da Câmara, vereador Marcos Zezende, instituindo o sistema de informações sobre violência nas escolas da rede municipal de ensino. Entre os objetivos do projeto estão mapear e monitorar condutas de violência, identificar as escolas com mais ocorrências de violência e valorizar o corpo docente. Esses dados compilados, tabulados, sistematizados e analisados vão constituir um relatório que pode subsidiar ações contra essas violências. Vocês assistiram, todos nós assistimos recentemente a violência que aconteceu no município de Suzano. E nós temos que ter a precaução, se nós prevenirmos na nossa rede municipal, nós poderemos, quem sabe, evitar tragédias como essa que aconteceu lá na cidade de Suzano, que chocou a todos os brasileiros, chocou o povo brasileiro, chocou a mídia internacional. E já assistimos esses fatos em outros países. Nós temos que ter cuidado com o nosso município. Do vereador José Luiz Queiroz, projeto dispondo sobre a transparência na cobrança do IPTU, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. A forma de cálculo daquele imóvel do munícipe onde ele mora, ou que ele tem o imóvel, precisa vir discriminado no carnê. Ele tem que ter acesso fácil à fórmula na internet, se não vira uma caixa preta. O prefeito, às vezes, aumenta 5%, 6%, mas no carnê aumenta 20%, 30%. E o munícipe não sabe como chegou aquele aumento. Então, a fórmula do aumento precisa estar no carnê, estar na internet, e nós precisamos simplificar para que a população comum, aquele mais humilde, ele entenda por que de um ano para o outro aumentou o seu IPTU quando isso acontece. Esse é o objetivo da lei. Seis projetos de processos conclusos foram discutidos na ordem do dia. Da Prefeitura, segundo a discussão do projeto Modificando Dispositivos da Lei, que dispõe sobre a organização das condições básicas de bem-estar, proteção e sossego público, em relação à emissão de níveis sonoros e ruídos na área urbana do município. A lei estabelece uma série de regras que serão fiscalizadas pela Secretaria do Meio Ambiente e de Limpeza Pública. O projeto foi aprovado com emendas. Do vereador Cícero do SEASA, foi apreciado o projeto proibindo soltar fogos de artifício ou similares que emitam sons. Há uma preocupação de forma da sociedade com a questão do estampido. Do estampido. Se você pensar nos animais, nos idosos, Santa Casa, uma criança com autismo, que ele não pode ouvir o estampido que ele... Então, a gente está preocupado com tudo isso. Entendo também a outra parte do comércio. Uma comerciante da nossa cidade, eu entendo a preocupação dela. Nós não estamos querendo atrapalhar o comércio dela, não é isso. Tem outras formas, sem estampido. O prefeito Mário Covas, da capital, comemorou o Natal com fogo sem estampido. Só aquele pirotécnico lá, luminoso. Então, eu acredito que os nobres pares possam acompanhar. Nós vamos defender isso na tribuna, para que esse projeto tome o efeito na condução da proibição de soltura. Parecer contrário da comissão de redação e justiça, considerando o projeto inconstitucional, causou debate entre os vereadores. O vereador João Dubar pediu vistas da matéria por cinco dias. O pedido foi aprovado contra dois votos. Mas eu fiquei em dúvida por quê. Eu posso falar para você, senhores, um problema que eu achei aqui agora. Como que nós proibimos a soltura de fogos e não a venda de fogos? Eu fiquei em dúvida e tive ligações também de comerciantes, então resolvi pedir vistas por cinco dias. Da Prefeitura, foi aprovada a modificação da lei que dispõe sobre o plano plurianual do município para o período de 2018 a 2021. Ainda da Prefeitura, discussão única, modificando a lei que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do município para o exercício financeiro de 2019. O projeto, autorizando o Poder Executivo a abrir crédito adicional no orçamento do município no valor de R$ 1,725,000, em decorrência da criação da Secretaria da Tecnologia da Informação, foi aprovado contra dois votos. Os vereadores aprovaram ainda projeto do vereador delegado Wilson Damasceno, permitindo o estacionamento de veículos de qualquer munícipe em guia rebaixada não regularizada. Aquelas empresas, consultórios, clínicas, enfim, que estiverem fora do perímetro, do tamanho da testada do imóvel, um exemplo, se permanecer como está hoje, até 50% pode rebaixar. Então, 10 metros, pode rebaixar 5 metros. Aqueles que não regularizarem, que o morador de Marília, a partir de 1º de agosto, passar no imóvel, na frente de um imóvel, que está lá toda a frente rebaixada, os 10 metros, é porque ele está irregular. Então, é esse local onde estão abertas estas vagas, serão públicas, estarão liberadas a qualquer munícipe que ali queira estacionar seu veículo. Obrigado.